Olá, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. Esse vídeo de hoje é o segundo episódio do livro Imitação de Cristo, que eu tô fazendo a série. E aqui no canal já tem o primeiro vídeo da série, e é só você procurar na nossa playlist. E esse aqui é o segundo episódio desse livro aqui. São reflexões sobre esse livro Imitação de Cristo. E esse é o segundo episódio com o tema Humildade na Vida Espiritual. Então fica até o final. Então, gente, esse vídeo tem mais a ver com as pessoas que já seguem alguma religião, que já praticam alguma doutrina, que já são cristãs. Então esse vídeo é mais voltado pra essas pessoas. E o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre humildade na vida espiritual. Tendo como inspiração esse livro Imitação de Cristo, eu acho que acredito que é o segundo capítulo. Eu tô seguindo já uma ordem cronológica pra fazer essa série. E já peço que considerem aqui que tem criança, tem um monte de pessoinhas correndo pra lá e pra cá. Ai, meu Deus. Tá bom. Então, e uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, principalmente quando eu entro em alguma página de rede social, ou no Instagram, ou no Facebook, é discussões sobre religião e divisão cristã. Ai, porque fulano não segue a sua religião. Ciclano não segue a sua religião. Aí fica aquela discussão interminável, aquela conversa de surdo e mudo, e ninguém entra em consenso sobre nada. E só provoca discussão. Então é disso que eu vou falar hoje, sobre a nossa humildade na vida espiritual. O quanto que a gente tem que ser humilde na nossa vida espiritual. Até pra não afastar aquelas pessoas que ainda não praticam nada. Estão lá na sua caminhada e ainda não praticam nada. E vê uma discussão dessa, fala, melhor mesmo. Melhor mesmo não seguir nada, não fazer nada. E aí, quem vê essa discussão, essa pessoa que não segue nada, vê, nossa, eu não vou seguir nada mesmo. Eu tô muito bem onde é que eu tô, porque eles mesmos não se entendem. Às vezes um católico briga com um protestante, um protestante briga com um espírita e ninguém se entende. Então, vamos conversar sobre humildade na nossa vida espiritual. A gente tem que ser humilde com os nossos pensamentos sobre Deus. Não é assim, a gente detém toda a verdade. E a primeira coisa que eu quero falar com você, é que discussões sobre religião não produzem fruto. É algo que não vai trazer fruto algum. Fruto! Fruto no sentido de ninguém vai ser edificado com aquilo. Você não se edifica com aquilo. Aquilo não traz nenhum benefício espiritual. Nem pra quem tá discutindo, nem pra quem tá lendo ou ali perto, nem pra quem não tem nenhuma religião e tá ali vendo aquilo. Isso não traz fruto nenhum. Não edifica ninguém divisões e conversas e discussões sobre doutrinas espirituais. Isso não edifica, não traz fruto. E outra coisa é que traz muita distração. A gente perde o foco da nossa fé, que o foco da nossa fé é Jesus. Tudo da nossa fé, nós que somos cristãos, é Jesus. A essência de tudo é o ensinamento dele. E aí quando a gente fica discutindo com o outro, ai, porque fulano é assim, ciclano é assim, você se distrai. E aí você não pensa tanto naquilo que você deveria pensar, que é amor, compaixão, misericórdia, esperança, né? E parte, não tem mais esse pensamento. Porque você está distraído discutindo alguma coisa totalmente vã. Entende? E produz até o que? Engano em você. Porque eu já vi isso acontecer. Um fica com raiva do outro, o outro chama o católico de idólatra, o católico fala que o protestante, sei lá, uma coisa também nada a ver. E produz engano. A gente tem que vigiar esse tipo de atitude. Não pode ser assim. A gente sempre tem que procurar vigiar. Não traz proveito algum pra alma, pro espírito. Entenda, você não vai ser edificado, o seu espírito não vai amadurecer na fé, nada, numa discussão teológica. Nada agrega, nada agrega. Inclusive aqui no meu YouTube, eu já recebi comentário assim, nesse sentido, e já falei que isso não acrescenta. Aqui no meu YouTube, no meu canal, trazer coisas que amadureçam a nossa vida espiritual. Que a gente fique mais forte diante das tribulações. E é o que realmente importa, os ensinamentos de Jesus. O segundo ponto é que diante de Deus seremos todos julgados por nossas obras. Diante de Deus, quando a gente sair desse mundo aqui, ir lá pra glória, Ele vai falar com você sobre o que você fez na sua vida. Vai chegar lá e você vai, Joãozinho, como você foi como filho, como você foi como pai, como você foi com o seu irmão. É isso que vai valer. O que você fez aqui. E não se você seguiu determinada religião, se você não seguiu religião nenhuma, o que vai valer é o que você foi aqui como ser humano. que você praticou aqui em amor, em verdade. É isso que vai valer. Ou você acha que Deus vai olhar pra você e vai falar, não, você fez muito bem. Você foi um bom católico. Ou você foi um bom protestante, ou um bom espírita. Mas não fez nada em prático, assim, não fez nada. Você continuou sendo um cara nada a ver com o seu pai e com a mãe. Continuou sendo um filho ruim, ou um marido péssimo com a esposa. O que vale são as suas ações aqui. E isso que a gente tem que sempre se policiar, vigiar, orar e fazer um bom trabalho, né? Você tem que fazer isso com excelência. Uma coisa que você tem que pensar também nesse processo todo é o quanto que você ajudou materialmente ou imaterialmente uma pessoa. Porque a caridade, ela tem duas vertentes. Você pode fazer uma caridade tanto material, que é você ajudar com doação, com o que você tem a mais, que você pode ajudar o seu próximo, que você tá vendo que tá passando uma necessidade. Ou então uma caridade imaterial, que é as suas palavras. São as suas palavras. O que você fala? O que sai da sua boca? Sai palavras de vida ou palavras de morte? O que sai da sua boca? Você pode ajudar alguém através do que você fala. Através das suas palavras. E o que eu vejo também é que às vezes tem pessoas que tem muitos seguidores nas redes sociais e ficam falando besteira o tempo todo. Ou coisas ruins, coisa que traz dúvida, divisão. Não é legal isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente passa pra outras pessoas. Isso é até uma caridade imaterial. Uma coisa que a gente produz mentalmente, fala pra outras pessoas e essas pessoas acabam absorvendo isso. E pode ser pro bem ou pro mal. E uma coisa importante nisso tudo é que quando você for embora, você não vai levar todo o seu estudo filosófico, todo o seu estudo teológico sobre a sua fé. Você vai levar o seu legado. Quando a gente passa por esse mundo, a gente tem que prestar atenção se a gente tá deixando um legado aqui. Um legado pros nossos filhos. E legado significa valores. O que você tem deixado de valores pros seus filhos. Valores pra aquelas pessoas que vão ficar aqui que são mais jovens do que você. Esses valores vão ficar. E isso é muito mais importante do que a herança, dinheiro. Porque se você não deixar um legado forte pra quem fica, ele vai torrar todo o seu dinheiro. Não adianta você deixar, mas eu vou deixar um monte de dinheiro pro meu filho, pro meu sobrinho, pros meus netos, mas eu não deixei legado nenhum. Você não passa valores pra aquelas pessoas que vão ficar aqui. E é muito importante a gente ver isso. O que eu tô deixando de legado, de princípios, de valores. Se você passar por aqui e deixar um legado forte pro seu filho, ele vai pegar, ele vai passar pro filho dele, que vai passar pra outra geração. Isso vai passando de geração em geração. Agora, isso que a gente tem que se importar, não tanto em, sabe, em coisas materiais, mas os valores que carregam a nossa vida. Isso, quem vai ficar, vai levar pra vida inteira. Se leva pra uma vida inteira os princípios que a gente carrega e repassa pros nossos filhos, pros nossos netos. E isso que vale, é a nossa missão. Como você está sendo como pai, como você está sendo como mãe, que legado que você tá deixando pra eles. E isso vale muito mais do que a sua tese de teologia, ou a sua doutrina de fé. O que Jesus nos manda é fazer o bem. É você ter compaixão. É você passar aqueles ensinamentos preciosos de Jesus pros seus filhos. E é isso que fundamenta a fé. E não um monte de doutrina. Isso vai até afasta. Se você ficar colocando um monte de doutrina, não ter a humildade no seu exercício de disciplina espiritual, de saber que Deus é que sabe de todas as coisas. A gente sabe de algumas coisas. E Deus sabe de todas as outras coisas. A gente tem que ter humildade. E não ficar pensando que a gente é detentor da verdade total e absoluta. Ou às vezes eu que estudei muito sobre teologia, chega alguém que não estudou e eu falo não, mas eu sei, você tá errado, você segue tal religião, você não segue isso que eu falo. Isso é um equívoco total. Porque o que vale realmente é a nossa fé diante de Deus. Porque nós todos somos iguais. O planeta, a humanidade, todo mundo é igual a todo mundo. E a gente tá em constante processo de aprendizado. Alguns estão há mais tempo nesse processo de aprendizado. E outros estão há menos tempo. Mas todo mundo tá subindo essa escadinha. De entender, de amadurecer, de caminhar, de começar a entender as coisas. Então não faz sentido a gente se achar melhor que o outro, discutir, discutir religião, discutir posicionamento disso, posicionamento daquilo. Hoje em dia a gente tá havendo muita divisão por outras questões. A gente devia se unir. Principalmente entre as pessoas que já têm uma religião. E isso tá totalmente errado. E uma coisa importante nisso tudo é quanto mais você souber sobre espiritualidade, quanto mais instruído você for, mais será pedido de você. E severamente você será julgado. Se você sabe de tudo isso que eu tô falando, se você já leu a Bíblia, se você sabe um monte de coisa espiritual, você já leu vários livros de teologia, você vai ser mais severamente julgado num dia que você não estiver mais aqui. Porque você poderia ajudar outras pessoas espiritualmente, você poderia levantar questões realmente de valores que envolvem a essência da fé, mas não. Tem muita divisão e muita discussão supérflua sobre várias coisas que não deveriam haver. Existem milhares de coisas que você não conhece sobre Deus, a forma como ele transforma as pessoas, você não sabe como é que Deus age na vida das pessoas, na vida da pessoa que tá lá do outro lado do planeta, como é que ele vai chegar até ela. Ele tem um jeito de chegar até ela, e você não sabe, a gente sabe uma pequena parte da verdade. Trouxe aqui uma parte da Bíblia pra vocês, pra vocês pensarem também nisso. É Marcos 9, do 38 até o 41. Eu vou ler só esse pedacinho pra vocês. João, que era um discípulo de Jesus, João disse a Jesus, Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios, nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. E Jesus falou assim, Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome, falará mal de mim. A seguir. Quem não é contra nós, é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. E aí, o que você pensa diante disso? A gente vê o seguinte, o ciúmes missionário de João, que era o discípulo dele, é totalmente desqualificado por Jesus. Por quê? Porque uma coisa, são os discípulos que constituem o grupo chegado a ele, que são os mais próximos dele. Outra coisa é achar, eles se acharem os depositários exclusivos do anúncio da fé. E Jesus mostra isso. A gente não é assim, aquele grupo são os depositários exclusivos da fé, só eles têm a verdade, e a verdade está totalmente neles. Não. Então, se aquele grupo estiver fazendo o que Jesus pregou, os ensinamentos dele, quem não é contra nós, é a nosso favor. Isso são palavras de Jesus. Isso são palavras que estão na Bíblia. E só não vê quem não quer ver. Só não vê quem se finge de cego. E outra, deveríamos, inclusive, estabelecer alianças com aqueles que são de outras religiões, ou nenhuma religião, mas que se prestam a serviço da humanidade. O que vale, o que faz a força, é a união das pessoas, não a divisão. A divisão só enfraquece o grupo cristão. Dividir os cristãos é só enfraquecer. A gente não tem que procurar esse tipo de divisão. Fazer o bem é um evangelho ecumênico, interreligioso, multiétnico e pluricultural. A gente tem que pensar isso. O evangelho tem que ser assim, ele tem que ter essa base. E a gente não pode causar divisão. A gente não pode ficar discutindo em grupo, achando que a gente é melhor do que aquele, aquele outro, não sei o que. A gente tem que entender a grandiosidade de Deus e as várias formas em que ele se manifesta na vida das pessoas, de outras culturas, de outras religiões, inclusive daquelas pessoas que não têm religião nenhuma e que Deus chega até elas também. Também chega até elas, de alguma forma, mesmo que elas não percebam, ele estar lá e parar de ficar falando, falando e falando em grupo e achando que é melhor que o outro e perdendo a essência da nossa fé. Como seria o planeta, como seria o nosso mundo aqui se todo mundo entrasse nessa, de se unir, de pregar lá o evangelho em unidade, independente de religião. Seria muito melhor, né? Seria muito mais, teria muito mais força. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de avaliar o vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar com quem talvez precise ouvir isso ou o que você acha interessante que a pessoa veja. Até o próximo vídeo, onde eu vou trazer o terceiro vídeo, o terceiro tema sobre esse livro aqui, certo? Um beijo pra vocês. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, que é Minutos com Abapai. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri